Eu estou passando uma cola bem quente aqui na minha mão. Uma cola bem quente. Olha essa cola, bem que se cola. Olha essa cola colando no seu dedo. Colando no seu dedo. Não estica mais, não estica mais. Está bem colado. Imagina essa cola no seu dedo. Essa cola colando no seu dedo. Muito colado. Completamente colado. Muito colado. Imagina essa cola colando toda vez mais. Quanto mais você querendo abrir, mesmo que você descegue. sejaбуco com32. Isso, porquemente, eu vou pedir para você abrir e você não consegue. Quanto mais você temramento que você consegue. Quanto mais você tem tenemos que você consegue. Quanto mais você temthen eigentlich você consegue, Rodrigo. Quanto mais você tem York, você consegue. Vamos só tomar uma pincelada aqui. Os valores. O que você pode usar esta cola está na sua mão. Vai assim amor de Deus. Vai assim amor de Deus. Essa cola permaneceu. Ela começa para acerte dar aqui ó. Na ponta dos meus dedos. a conta vai ajudar a colar mais só para ajudar a colar mais aqui eu faço um relaxe muito apertado relaxe muito apertado olha outro paradigma mais cola, mais cola super bom, tipo, olha quanto mais você tenta abrir, olha eu estou completamente preso totalmente preso, totalmente preso quanto mais você tenta voltar, menos você consegue quanto mais você tenta, menos você consegue tenta, mas eu consigo, tenta quanto mais você tenta, menos você consegue, está muito preso muito preso, muito preso, solta, um, dois, três agora passa aqui, olha a cola nos seus olhos, você cola nossa, você está só cola nos seus olhos, pode soltar os seus olhos estão completamente colados quanto mais você tenta soltar, abre os olhos mais você consegue, olha quanto mais você tenta abrir, menos você consegue mais cola, olha quanto mais você tenta, menos você consegue completamente colado, totalmente colado pode abrir os olhos, um, dois, três uma coisa sensação boa, né engraçado, e essa cola está mais forte não, só pode se fazer mais forte, passa aqui na sua boca basta, cola na sua boca, cola na boca é completamente colado, pode parar pra contar, totalmente colado com mais você tenta abrir, menos você consegue tenta abrir, tenta abrir, menos você consegue mas consegue, não consegue, do mais você tenta mesmo consegue tirar a sua voz vou montar a T3 vai abrir a boca, tenta falar, mas não consegue abre a boca, tenta falar, mas não consegue tenta falar, mas não consegue visto assim? deixa ela deixa ela deixa ela pessoal... Mais relaxado Relaxante Vou contar até dez Relaxamento pra aumentar Aquela sensação de uma gostosa Pra você sentir Um, mais relaxado Três, completamente relaxado Quatro, mais profundo Mais profundo Sete, mais profundo Mais profundo Mais relaxado Mais relaxado Dez Mais relaxado Treinença Dez 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 Diz Por extraterrestre, mais profissional, mais profissional. Mais profissional, isso maksbased em forma mais profissional. Mais profissional, de combate, mais profissional. Aber isso能 ser Theενzio da Fl coff. Talvez você seja legal, né. Aquelehold pode ser legal, né. Dieves para os Tor Bio. Aquelas molas 100x aumenta a50. E aí, o que você está fazendo? 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 Eu estou fazendo? E aí, eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Colou! Completamente colada! Você tenta soltar, mas não consegue! Tenta soltar, mas não consegue! Totalmente preso! Volta, Londrina! O que você faz? É um sucesso bacana! Obrigada pela participação! É, é! São órgãos! Obrigado! Valeu, cara! Entendeu? Eu estou sem cartão! Eu estou sem cartão aqui! Eu estou sem cartão aqui! Eu estou sem cartão aqui!